Não está mal, mas esse arranjo vocês fizeram especificamente para aqueles dois violões. Uma coisa engraçada, as pessoas que vão fazer duo acham que os dois violões têm que ser iguais, mas raramente os componentes do duo são iguais. Eu já vi um duo de gêmeos, mas isso é uma exceção. Então, se as pessoas não são iguais, os violões não precisam ser iguais, às vezes é melhor que eles sejam diferentes. Eu acho, por exemplo, uma das graças da combinação dos Santos Hernandes com o Hauser é eles serem diferentes, mas ao mesmo tempo combinarem. E esses violões diferentes... Só que o Hauser e o Santos Hernandes não foram feitos para nenhum duo. Aconteceu deles encaixarem bem. Sem contrário. Mas esse aí eu fiz eles para vocês e de propósito muito diferentes um do outro. Madeiras diferentes, construção diferente, ideia diferente, mas pensando em vocês combinarem um com o outro. E, no caso dessa peça, eu acho que vocês, além de tudo, fizeram um arranjo para esse violões. Então, acho que ela funciona especialmente bem nessa combinação aí, como não funcionou tão bem nos outros dois violões. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.